Salve, salve minha galera do meu RN, do meu Nordeste, do país inteiro. Gênio LK que tá falando aqui, eu tô passando pra indicar o sucesso dos meus irmãozinhos. Forró Meirão, isso mesmo. Casa de Praia é o nome da moça, que é sucesso o nome deles, tá fazendo o maior sucesso. Quem nunca viveu uma balada na Casa de Praia, né? Diz assim, ó. Tô na Casa de Praia, eu não tô nem aí. A farra vai ser dor, eu vou me divertir. Tô na Casa de Praia, eu não tô nem aí. A farra vai ser dor, eu vou me divertir. Isso mesmo, corre lá no suamosica.com.br e baixe o novo sucesso do Forró Meirão. Casa de Praia, tamo junto? Tamo junto. Tô na Casa de Praia, eu não tô nem aí. Hoje vou ver pra todas, vou me divertir. Tô na Casa de Praia, eu não tô nem aí. A farra vai ser boa, eu quero é curtir.